Cara, que fácil ele dá, 4 cartas que a gente precisa, School Guardian também, vamos jogar com o Martins aqui, que fácil mano, ele dá, olha, das cartas que a gente precisa ele dá o Chakra, School Guardian, do Coral Rider e o Magician of Black House, se ele dropar duas cartas, vou jogar até as duas, se ele dropar duas cartas, ai não, equipa com aquela carta não, vem cá, tem uma porrada dessa carta, amigo, estou aqui quem estiver chegando aí, deixa o like para nós, para ver se a gente consegue crescer esse canal aí, tamo junto, na real, vamos acabar, já vai acabar, já agora né, vou colocar dois equipe aqui, humilde, dois equipe humilde, e aí Obrigado. Obrigado. Se eu posto de dia, não pega viu nenhuma, velho. Que nojo, ó. Vou derrubar todos os vídeos que eu postei hoje, vou postar de novo. Se fuder. Quer ver? Vou derrubar esse aqui do Ronaldinho. Deixa eu ver aqui no meu canal. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Quer ver? Vou derrubar esse aqui, ó. Delete. Deve estar esse aqui das Olimpíadas. Certo? E o do Jamorã também. Subi novamente. Quer ver? Meu canal simplesmente não dá para subir shorts de dia, porque simplesmente não pega view. Fica com zero views. Qualquer coisa que eu posto de dia, mano. Essa aqui não vai derrubar. Relato. Eu vou subir de novo a pegar view. Deixa eu ver. Esse aqui é o superior. Tracadão, o nome da carta. Esse aqui também. Aqui, ó. Vamos ver aqui nos cortes. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Cadê a gurizada hoje ninguém? Vai vir no chat aí, hoje. Milagre, hein? Ah, com certeza. Volta de patrália. Cortar esse vídeo. Demora demais para processar o vídeo. Demora demais. Quem disse que eu quero usar esse aplicativo aqui? Aqui. Ó. Aqui. E aí 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 Já identifiquei o problema do shorts E aí 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 Outra história E aí 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 Sim, né? Deixa eu ver se eu não tenho uma aqui. Deixa eu ver se eu ver se eu ver se eu ver se eu ver. Deixa eu ver se eu ver se eu ver. Já que não tem ninguém aí, vou mutar o canal, vou jogar aqui, escutando uma música, um sonzinho. E até mais. Se alguém entrar, eu desmuto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto